Olá pessoal, bom dia. Estou passando aqui hoje para dar o meu testemunho para vocês e se tiver mais outras pessoas que tenham o mesmo problema que eu tive, para poder encontrar a solução. É preciso indicar o Gabriel, o Fono, que tratou de mim, que cuidou da minha voz. Eu tive um problema nas cordas vocais, tive uma fenda. Na verdade foi assim, eu tive um refluxo, eu não tratei do refluxo, esse refluxo ocasionou uma fenda e essa fenda me deixou rouca e eu fiquei tipo um ano e meio na luta contra essa rouquidão e eu não sarava, eu não podia fazer nada, eu não podia falar, eu não podia conversar, eu não podia gritar, eu não podia cantar, porque eu vivia rouca e eu procurei ajuda de profissionais e eu não melhorava, até que eu encontrei o Gabriel. E foi muito incrível, porque assim, na primeira sessão que ele fez comigo, eu já tive uma melhora e eu fui melhorando, melhorando e eu nunca mais fiquei rouca. Ele é uma pessoa assim, muito humana, né? Tratou, cuidou de mim com muita atenção, com muito carinho, né? Ele se importou comigo, porque era uma coisa que me incomodava muito, porque eu canto na igreja, então eu não conseguia cantar, fiquei assim um tempão sem conseguir cantar na missa, no meu dia a dia com os meus filhos, às vezes a gente ia numa festa, eu não conseguia falar, porque eu vivia rouca, sabe? Era uma coisa muito ruim. E só quando eu conheci ele, que eu comecei a fazer as sessões lá de fome com ele, né? Ele tem todo um material, ele é avançado, ele é uma pessoa atualizada, tem as coisas, os negocinhos que coloca na garganta, eu não sei falar os nomes técnicos, sabe? Mas ele tem, assim, procedimentos que me ajudaram muito, né? Em, sei lá, duas, três sessões que a gente fez, eu não ficava mais rouca. E isso foi, nossa, uma coisa assim, muito importante pra mim mesmo, mesmo, mesmo. Então eu queria falar bem dele, né? Porque quando as coisas é ruim, a gente fala, e quando as coisas é boa, a gente tem que falar mais ainda, né? Queria indicar a ele, se você, às vezes, tá passando por um problema, alguma coisa com a sua voz, né? Procura o Gabi, ele é top, e ele com certeza vai poder ajudar você, tá bom?